1h da manhã em Bahia Bala de ursinho, de minhotas Bala de ursinho Bala de ursinho Eu estava doente por, tipo, uma semana Fiquei Covidada Eu nunca peguei Covid na minha vida Depois de 2 anos de pandemia Se muda Covid Já estou ótima Só resolvi dar as caras Porque eu queria falar que eu estava doente muito mais Mas agora não tô mais Não tô mais Tá bom? Não tô mais Galerinha do barro Vou sair de casa, vou sair de casa Hoje é dia de sair de casa depois de uma semana de quarentena E estou indo almoçar com uma amiga minha no restaurante aqui do lado Só pelo fato de que eu não aguento mais Eu estava ficando louca Vamos passear aqui por Miami Porque apesar de hoje ser segunda-feira Todo dia é uma festa Esse aqui é o meu look Esse short eu roubei de Maria Duarte Vocês já sabem Ela mandou um áudio Ai, é com a Catarina Ela ficou brava Eu mandei só o link do vídeo passado pra ela Onde eu falava que eu tinha roubado o short Reparem Ela mandou um áudio bem raivoso Ai, não, não, não É sacanagem É meu short favorito, cara Eu tô muito puta contigo, mano Fuck you bitch Uma blusa normal Botei alguns acessórios Essa bolsinha aí linda Vamos almoçar agora, galera Que eu tô fazendo tudo pra fugir Tchau Sabe quando tá tipo tudo certo Mas tudo errado ao mesmo tempo? Tipo assim Eu não tava com vontade de gravar Eu não ia nem gravar agora Só que eu vou dar assim Meu segue, amor E senta e fala Tá tudo sob controle Eu não tenho nenhuma reclamação Graças a Deus Me arrumando Parei pra faculdade Eu tô achando o Instagram Extremamente tóxico Ativo o sininho Se você quiser ver meus stories Se não, também não precisa não Quer dizer Quem tá perdendo é tu A rede social tá sendo uma coisa extremamente tóxica Pra mim Menos YouTube YouTube é o meu safe space Eu sei que é clichê falar De me viram crescer Então eu sinto que eu posso ser extremamente eu mesma aqui Vocês também tão assim Sobre as redes sociais Eu tô achando tudo um saco Tô odiando tudo e todos Dessa vez não é TPM Eu tô assim mesmo Porém tô ativa Eu vou passar um mês no Brasil Dia 13 de julho Estarei lá Vocês vão lembrar da minha casa Porque eu vou tá gravando vlog também A gente junta útil com agradável Vou pintar meu cabelo Marquei pra dia 20 de julho Que eu não estou mais aguentando me olhar no espelho Galera Eu não quero mais falar agora não Eu tava escutando minha playlist triste Eu estou nessa vibe hoje Apesar de não tá triste Eu tô tipo meh Sabe? É Eu prefiro conversar do que ficar preso nos meus próprios pensamentos Eu vou falar as coisas que eu tô pensando em voz alta Minhas melhores amigas da vida Desde que eu tinha 14 anos de idade Elas vêm pra cá esse final de semana Então talvez eu vlog pra vocês A gente vai fazer fuduê Vocês até reclamam Cate queria ver mais vídeo na rua Mas a gente só não sai de casa É sério, eu não saio mesmo Eu não sei Eu me sinto velha Eu gosto de ficar em casa Lendo um bom livro Sem ter que socializar com ninguém Eu tô nessa fase Quer dizer, eu tô nessa fase não Eu sou essa fase E eu tenho algumas amigas que até ficam chateadas comigo Tipo, poxa Cate, por que você não me responde? Não é por mal Não é por mal É porque eu sou chata mesmo Eu não sei se vocês são assim também, chatas Deve ser que vocês tudo me assistem Então deve ser que tudo faria do mesmo saco Gosto de ficar em casa Não gosto de deixar de droga no meu saco Não gosto e não enche o saco de ninguém Por que nego enche o meu saco? Não entendo E é isso Talvez seja só época da minha vida Talvez não Às vezes eu fico em dúvida se eu sou uma pessoa Social ou antissocial Porque eu sou muito fácil de fazer amizade Eu me conecto Porém Chega uma hora que eu só quero ficar sozinha Se eu escuto o barulho da voz jogando Você vai me matar Então eu pego E o meu chino É que tenham aquele barulho da voz Não aesthetic Eu tô aqui com as melhores amigas, deixa eu tirar aqui o óculos aqui, tá ridículo. Elas vão passar o final de semana aqui em casa, porque cada uma mora em um canto, então tipo assim, a gente basicamente faz relacionamento à distância. Agora a gente vai almoçar no restaurante japonês, vai mostrar o nosso look. Miss Pipa, assim, e Miss Gabby toda da Bahia. Ok, let's go! Let's go! Pedimos um Crab Roll. Uhul! Três pediram a mesma coisa, que são esses rolinhos. Não sei explicar, eu vou mandar bala aqui. Desculpa por isso, galera. Bom dia, raparigada. Tá chovendo muito aqui em Miami. Tipo assim, tá tendo uma storm e tá tudo lá. Eita, peguei. Encontro aqui em casa. Eu achava que eu ia gravar vários vídeos curtindo Miami com as meninas. Só que tá barril, tá barril. Os cambitos. Gabriela quer fazer um exercício. Eu vi no Tik Tok. Vou tentar com a Cassie. Que é defesa pessoal. Pessoal. Mostra como sai dessa situação. Vou tentar fazer com a Cassie. Você me abraça. Não. Não. Ai. Tá. E agora? Esqueci. Gabriela, tchau. Eu vou malhar. Calma, deixa eu ver. Deixa eu ver de novo. Carina. Tô dando uma panela feita. Feita, acho que ela é estrela. Tô botando nego pra trabalhar aqui em casa. Gabriela amando louça. Eu só sou entretenimento. Eu só sou entretenimento. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Os planos pra hoje. Eu quero sair. Porque é duas noites. Eu também. Ah, de dia. Tá. Eu amo. Gente, tô fazendo um cafezinho aqui pra Gabizinha. Lembra que tinha isso lá em casa de boca? Nossa. Lembra? Vamos comprar um café. É muito bom. Esse mexedor de café tinha na minha casa de boca. Hora do skin care cachorrada, eu acabei de comprar creme pra olho que serve pra tirar as olheiras. Que Gabriela que falou pra eu comprar esse. E ele é massa. A moça queria vender um de 90 dólares. 85 dólares. Do Alô. Do Alô. Eu pensei nisso. Deixa eu ir pra Pietra. Pietra! Hoje é sábado. Os melhores amigos estão aqui em casa. Só que está chovendo muito. Chovendo muito mesmo. Não sei se eu vou ter coisa empolgando pra mostrar pra vocês, mas a vida é uma festa. Primeira coisa que eu passo na minha skin care é esse negócio aqui. Produto aqui, ó. Galera. Pra limpar o meu rosto. Vocês querem usar também? Um... Yeah. Yeah? Não vou fazer skin care now. Tão preguiça. Depois que a gente lava o rosto, passamos meu moisturizer favorito. Que na verdade eu não tive nem escolha. Quando eu era pequena, pequena vírgula. Quando eu comecei a fazer skin care, nunca fui chegar da skin care. Então minha mãe sempre me dava os produtos pra eu passar na cara. Pra não pipocar. Então ela me dava esse... Moisturizer. E eu uso até hoje. E eu não entendo muito bem, não. Quem fala pra comprar as coisas é minha irmãzinha mais nova. Focou, meninas! E eu passo isso aqui. Vocês sempre pedem pra mostrar minha skin care. Eu também nunca mostro porque... É uma coisa tão rápida do meu processo, da minha rotina. Eu venho com esse produto novo. Tão animada sobre ele. So excited. E eu passo aqui, ó. E é geladinho. Gostosinho. Que ajuda a tirar a olheira aqui no caso. Não sei se vocês perceberam. Eu tenho muito. Arde um pouquinho porque é pra... É... Bright. É pra... Esclarecer. Esclarecer. Enclarecer. Pode sonar claro. Eu sempre... Uh! Depois é pra gente passar protetor solar. Mas como eu não vou sair de casa, eu vou passar do mesmo jeito. Esse oil aqui no cabelo. Esse daqui é meu cabelo natural. Que não tá seco. Ele é andulado. Então, em vez de passar assim, que nem eu passo antes. Eu passo assim. Entendeu? Nha. Nha. Tcharam! Galera, indo mal. Estamos indo nesse momento agora. Pra um restaurante. Mas é só pra Gabriela fazer o loja da tarde dela. Porque nego não sabe almoçar na hora certa. E depois a gente vai passar no shopping. Porque eu tô sonhando com um top. Tem umas três semanas. Três horas. Literalmente. Tem uns cinco minutos. Eu quero comprar um top de bilho que a gente vai sair pra farra hoje. Um beijo e um queijo. Eu procurei essa presilha por dez minutos. Por isso que eu não te emprestei a minha. Tinha uma da borboleta. Acho que eu me emprestei a minha presilha. Dá sorte da borboleta. Não vou. Anyway. Esse daqui é o look. Gente, eu cheguei. Eu estou extremamente de mau humor. Eu tenho vontade de matar vocês também. Eu tô vontade de matar também. Tá ficando insuportável. Deu. A gente fez compras no Publix. Eu já fiz logo as compras da semana. Ai. Eu tô muito chata. Eu não tô mesmo me aguentando. Sério? Piedra comprou um raggedy ass cookie. Horroroso. Horroroso. Não, realmente. E eu comprei sorvete. Um raggedy ass sorvete. Deixa eu te f***. Esse copinho de shot que hoje tem noitada. Ok. Ok. Então. Eu tô muito chata. Essas bestilhadas compraram no tomate. É que não tem tomate. Não, eu era pequeno. Eu gostava de tomate. Só que eu falava pra mim mesma que eu não gostava. Só porque o Shawn Mendes falou em uma das entrevistas dele que ele odiava tomate. Aí eu me convenci que eu odiava tomate. E hoje em dia eu odeio tomate. Turei nozes e uva passa porque eu juro que eu sou obcecada. Petra, deixa eu dar uma prova no seu coração. Olha o tamanho do cookie de Petra. A gente ia provar pra ver se é bom mesmo. Cachurrada é o seguinte. Eu fiz a minha bebida favorita que vocês já conhecem, que é essa daqui. Amiga, não tem um pouco de... tem um pouco de cata. É basicamente vodka com isso. É sólido, galera. Esse aqui já é meu segundo. E eu já falei pra vocês que eu ia ter cachorrada. Eu falei, vocês não acreditaram. Um beijo, até o próximo vlog.